Olá, meus amores do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje, meus amores, eu quero mostrar para vocês quem está florindo aqui hoje na minha sala. Uma coisinha tão fofa, tão maravilhosa. Olha só que coisinha mais bela, gente. Olha só, meus amores, é o meu Ripsalis Pilocarpa. Olha que coisa mais fofa essas florezinhas. E vocês não vão acreditar, essas aqui já estão abertas tem mais ou menos uns quatro dias. Um verdadeiro show. Eu nem sabia que durava tanto assim. Olha que charme, gente. Mudinha ainda. Não dá para focar direito porque o sol está batendo aqui na janela. Mas é muito bonitinho, gente. Olha só que coisa fofa que vocês vão procurar. Olha que coisinha mais linda essas flores. Olha isso. Não é uma obra divina. E além do mais, tem perfume. Além de lindas, são perfumadas. Lindas demais, né? Eu amei. Eu aproveito, mostro para vocês. São pouquinho do que tem aqui nesse cantinho. Olha esse rabinho aqui de gato. Está uma mudinha nova. As minhas mamilárias também estão fofinhas. Não sei se está dando para focar, mas está vindo uma mudinha ali também. Olha só que fofa. Lindo demais, demais. Aqui os artesanatos. Eu também gosto muito. E por fim, gente, eu quero mostrar outra coisa que eu também achei um arraso. Olha como está lindo. Olha essas cores. Que coisa mais fofa. Que coisa mais linda esse coleus, né, gente? Eu gosto muito dessa espécie.